Fala, galerinha, tudo bom? Vou mostrar para vocês agora os principais triângulos pitagóricos. Eu escrevi aqui o triângulo 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 e alguns outros exemplos. O que é um triângulo pitagórico? Quando nós temos um triângulo, vou desenhar aqui um triângulo retângulo, nós já sabemos que um triângulo retângulo, nós temos um ângulo de 90 graus, aqui seria a minha hipotenusa, chamada de A, os catetos B e C. Eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quando eu vou falar de triângulo pitagórico, são todos os triângulos que os lados são números inteiros, como, por exemplo, 3, 4, 5, 5, 12, 13 e assim por diante. Sempre o maior vai ser a hipotenusa, como, por exemplo, 5, 4 e 3, 5 ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 25 igual a 16 mais 9, 25 igual a 25. Então, isso aqui é um triângulo pitagórico. Se eu mostro para vocês aqui, o 5, 12 e 13, 13, que é o maior, é sempre a hipotenusa, o maior, igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, 169 igual a 144 mais 25. 169 igual a 169. Então, isso aqui é comprovado que é um outro triângulo pitagórico. Eu deixei outros exemplos aí e é muito bom para você conhecer numa questão que você ganha muito tempo, quando você já conhece os triângulos pitagóricos. Mostrei só dois ali. Então, vai testando cada um deles aí para você exercitar isso. Aéria, espero ter ajudado. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.